Neste vídeo vou mostrar como construir peças simétricas e estudá-las sem utilizar o efeito da revolução Só trabalhando com simetria, parecido com a forma como é feita no AutoCAD, por exemplo Ou nos outros modeladores, usando o comando Mirror Aqui também seria um Mirror, só que com outro nome, ele trabalha de uma outra maneira Então roda a vinheta para a gente poder ver como fazer isso daí Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves E vamos dar continuidade ao nosso curso de desenho técnico com o FreeCAD E neste vídeo nós vamos trabalhar aqui com o comando Mirror Não tem esse nome no software, mas a ideia é trabalhar com o comando Mirror Que seria um comando para poder utilizar em peças simétricas Então vamos aqui criar um novo arquivo Um corpo No corpo nós vamos escolher aqui o plano XY E criar o nosso esboço Então aqui eu vou distanciar um pouco E vou começar a criar esse esboço criando com o recurso de polilinha Então, polilinha a partir da origem Eu estou sobre o eixo aqui O eixo horizontal Vou criar as linhas aqui Com um perfil já parecido com o que eu quero fazer Então aqui eu não preciso me preocupar por enquanto Com as restrições ali Porque depois eu posso ajustá-las Então aqui eu fiz um esboço Bom, para começar A primeira coisa que você tem que pensar é Linhas horizontais Deixá-las horizontais Linhas verticais Deixá-las verticais No caso, essa linha aqui Ela vai ser horizontal Então eu clico na linha Seleciono Horizontal Mesma coisa para essa linha Ela vai ser horizontal As outras linhas já estão restritas Perpendiculares Então eu não tenho que ter essa preocupação de início Primeira coisa Quando eu desenho dessa maneira Eu tenho que restringir o comprimento total Então aqui no caso seria essa altura Que ela vai ter 40 milímetros E este comprimento aqui embaixo Horizontal Que ele vai ter 35 milímetros A partir daí eu começo a colocar as outras dimensões Por exemplo Essa linha Ela vai ter 15 Não se preocupa com isso daqui Porque o que você pode fazer É arrastar esse elemento para fora Então você pode trazer aqui Sem se preocupar Sem se preocupar com relação A essa distância que ele teve aqui Essa linha de cima Ela vai ter 10 milímetros Não tem problema A mesma coisa Você pode trazer a linha para cá E aí ele vai dar uma forma para isso Agora você tem Esse ponto em relação a esse ponto 2 milímetros Horizontal Este ponto em relação a este ponto 2 milímetros Essa linha também Horizontal Ela vai ter 5 milímetros E a última aqui embaixo Ela vai ter 3 milímetros Já está restrita Então não precisa me preocupar Agora vamos trabalhar com as alturas Essa linha superior aqui Ela vai ter 10 milímetros Essa altura entre esses dois pontos Vai ter 20 milímetros Falta só uma dimensão Ou seria essa linha Ou seria essa linha Porque o nosso comprimento Já está restrito Então posso pegar Esta linha daqui 5 milímetros Pode ver que O nosso perfil já mudou de cor Está verde Pronto para ser estudado Você pode até ajeitar as cotas Aqui para poder ficar melhor De visualizar Só vou mudar as posições aqui Para deixar a cota De uma forma mais fácil De visualização Então vou trazer isso aqui É tudo uma questão de Organizar para ficar mais fácil A visualização Então todos os elementos Agora já foram feitos O nosso perfil está pronto Para ser estudado Observe que nós só criamos Metade do perfil Porque ele vai ser simétrico Close E vou para a extrusão Então vou clicar aqui no comando De extrusão Que seria encher o esboço Selecionado Vou dar 20 milímetros De extrusão E vamos observar aqui Como ficou o nosso perfil Feito isso Feito isso Eu preciso criar exatamente A mesma coisa que foi feita aqui O mesmo sólido Então eu venho aqui Impede Que é o sólido que foi criado Aqui em cima Criar um objeto simétrico Então você pode criar esse objeto Clicando aqui Ele já aparece Já pronto No plano que você fez Dá um ok E se você quiser observá-lo de frente Ele está criado aqui Veja que tem uma linha Separando os dois O que você pode fazer? Pode ver aqui em mirror head Seleciona Ele vai selecionar todo o corpo Então selecionando todo o corpo Você vai mudar aqui Nós estamos trabalhando com parte design Você pode trabalhar aqui com parte Vem em peça E refinar a forma Ele refina e tira aquela linha Que estava marcando aqui Como sendo a linha de simetria E nós temos o mirror head 001 montado Que seria a nossa peça Queríamos montar Modelar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se não está inscrito no canal Se inscreva no canal Ativando as notificações Quem quiser fazer este curso O link para mandar o e-mail E preencher o questionário Está disponível Não se preocupe com Se demora ou não demora Para chegar o convite Porque vai chegar o convite A gente está recebendo bastante E-mails aí Respostas aos questionários Com relação a isso E dentro em breve Você vai ser adicionado A Google Sala de Aula Então até o próximo vídeo A Google Sala de Aula A Google Sala de Aula A Google Sala de Aula